Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conversar com o Lucas Petri, que foi aprovado em dois grandes concursos. Na PC Paraná, em 32º lugar, para o cargo de delegado, e na PC Mato Grosso do Sul, também para o cargo de delegado, em 28º lugar. Lucas, quero te dar os parabéns por essas duas excelentes aprovações nesses dois grandes concursos do nosso país e também te dar aqui as boas-vindas a essa entrevista e ao Estratégia. Lívia, muito obrigado. É muito bom estar aqui, depois de quase dois anos estudando com material de Estratégia, conhecendo que você excede estar aqui nessa entrevista que a gente espera desde o início dos estudos. E estar aqui é sinal que deu certo, é sinal de sucesso, de aprovação. Então, Lucas, para a gente começar a nossa conversa e entender a sua trajetória, se apresente para nós, por favor. Meu nome é Lucas Petri, tenho 30 anos, sou natural do Rio Grande do Sul e moro há 25 anos em Curitiba, Paraná. Me formei pela Faculdade de Direito de Curitiba e atualmente nomeado delegado do Mato Grosso do Sul e também esperando a nomeação de delegado do Paraná. Você já passou em Mato Grosso do Sul, mas também passou em casa, né? Lucas, conta para a gente o início da sua trajetória. Você fez Direito, é claro, mas em que momento você decidiu, então, seguir essa carreira especificamente de delegado? Lívia, então, eu me formei em Direito faz praticamente um ano. Antes eu fiz alguns cursos, estava um pouco perdido na vida acadêmica. Fiz Medicina por um ano, depois eu saí, fui para o Direito e lá eu me achei. E eu sabia que eu queria concurso público. Então, no oitavo, nono período, depois de me dedicar inteiramente à vida acadêmica na faculdade, eu decidi que eu queria o concurso delegado, que era um concurso que não precisava de prática jurídica inicialmente em vários estados e também era um concurso que me atraía muito. Eu vi algumas palestras de alguns delegados, lá do Paraná, inclusive, me identifiquei bastante com a função e, por não precisar da prática jurídica também, podendo sair da faculdade já nomeado, seria o sonho, né, se não fosse a pandemia no meu caso, mas foi a profissão que mais me interessou. E desde o nono período daí eu foquei meus estudos exclusivamente para o cargo delegado de polícia. Bom, Lucas, e foi nesse período de faculdade que você conheceu a estratégia carreira jurídica? Lívia, exatamente. Foi até um pouquinho antes. Eu, quando eu estava ali no segundo período da faculdade, eu resolvi prestar um concurso para técnico judiciário do TJ e eu já vi realmente a organização do curso, porque pegava a edital certinho e tudo mais. Não teve esse concurso, teve bem posteriormente, então eu acabei nem prestando esse concurso, mas quando eu resolvi voltar para os meus estudos para delegado, foi o primeiro curso que eu pesquisei. E você chegou a ser aprovado em outros concursos, Lucas? Não. Meus primeiros concursos foram para delegado de polícia, foram esses dois concursos. Então foi uma caminhada aí de mais de dois anos, praticamente? Foi dois anos. Eu queria que fosse um pouco menor, mas a gente teve a pandemia, que a prova foi suspensa, foi adiada, né? O tempo mínimo que eu consegui foi dois anos, mas ainda assim está excelente, não tem nem do que reclamar. Super concorrido, né? Mas explica para a gente então esse timing, porque você foi aprovado em dois concursos, as provas foram em datas similares, enfim, como que você se organizou então para prestar Mato Grosso do Sul e depois Paraná? Lívia, quando eu estava no nono período da faculdade, eu comecei a estudar para o delegado do Paraná, porque tinha notícias que ia sair mais em breve, ainda no ano de 2019, no final do ano de 2019. O edital saiu um pouquinho depois e a prova era para ser logo em seguida, mas aí a gente teve a pandemia, que isso acabou suspendendo tudo, né? E eu continuei estudando, continuei estudando para o curso delegado do Paraná. O meu foco nunca foi Mato Grosso do Sul, mas sempre o Paraná. Então, eu fiz a primeira fase, daí no ano de 2021, final do ano passado, fiz a primeira fase para o Paraná e eu fui reprovado. Eu fiquei por um ponto. Eu fiquei muito nervoso no dia da prova, era uma prova que eu estava esperando muito, dois anos esperando pela prova, era a prova que eu considerava da minha vida, e eu fiquei por um ponto. E aí, saiu a notícia do concurso de delegado do Mato Grosso do Sul. E eu pensei, não vou parar agora, porque eu estou bem nos estudos. Eu sabia que eu estava bem e continuei estudando para o Mato Grosso do Sul. E aí, veio a notícia que teve uma questão anulada no Paraná e eu entrei no final, na rabeira que a gente chama. E aí, eu comecei a organizar meus estudos, tanto para a fase discursiva do Paraná, como objetiva do Mato Grosso do Sul. Até pensei em não prestar do Mato Grosso do Sul, mas eu já tinha hotel comprado, passagem comprada, inscrição paga. E daí, eu resolvi fazer as duas. Então, foi daí que surgiram os dois concursos. Nossa, então foi uma montanha russa aí, né? De emoções, você ficou fora e por uma questão anulada, conseguiu entrar aí no concurso dos seus sonhos. E nesse meio tempo, teve que se preparar também para a discursiva do Paraná e objetiva de Mato Grosso do Sul. Como que foi também esse preparo para a discursiva e levando junto ali na objetiva? Como que você dividia a sua rotina de estudos, suas horas líquidas e suas matérias? Olha, Liviano, vou dizer que não foi tão fácil, porque eu trabalhava no período da tarde ainda. Então, eu fazia um estágio no Tribunal de Justiça do Paraná, um estágio muito bom, só que era só no período da tarde. Então, o meu tempo livre, manhã e noite, eu dividia entre objetiva e discursiva. Eu fazia em torno de duas horas, duas horas e meia para a discursiva, específico para a discursiva. E o restante do tempo, duas horas, duas horas e meia também, para a objetiva do Mato Grosso do Sul, que tinha matérias muito específicas da legislação desse estado, do Mato Grosso do Sul. Então, o meu estudo foi focado somente nelas. As outras, que eu já tinha estudado para o Paraná, eu deixei de lado. Falei, não tem como eu revisar isso. E foi assim. E qual foi o material do Estratégia e a carreira jurídica que você adquiriu? Então, do Estratégia, eu adquiri lá no começo, em 2019, e utilizei ele até a minha aprovação para delegados do Paraná, até a primeira fase e um pouquinho mais, porque você acaba montando um pouquinho o seu caderno de estudos, né? Então, eu fiz um resumão de tudo, utilizava resumos, máximos mentais, tudo do Estratégia. E eu adquiri o extensivo da carreira de delegado do Paraná. Mais específico, então, ali para o seu objetivo. Exatamente. E dentro desse material que você acabou de falar, que você adquiriu, quais eram as ferramentas que você mais utilizava? Eram PDFs, videoaulas? Você comentou aqui dos mapas mentais. Explica um pouquinho para a gente como que você utilizava essas ferramentas. Eu gostava de PDF. No começo da minha preparação, em 2019, eu usava videoaulas para alguns temas que eu já tinha esquecido. Alguns temas que a gente pega muito no comecinho da faculdade, que eu acabava, enfim, você não presta tanta atenção. E para esses temas específicos, para alguns pontos bem pontuais, eu utilizava videoaula. Mas o meu material foi montado com o curso de Estratégia em PDF. Basicamente PDF, leitura e muita resolução de questões? Leitura, bastante resolução de questão, muito simulado. Eu utilizava também uma ferramenta que é gratuita, se chama Anki, que você acaba montando suas questões, um programa de flashcard bem inteligente, enfim. Eu indico também para todos os meus alunos, que agora, felizmente, consigo ter alguns alunos. E é uma ferramenta muito boa, que me ajudou muito também. Ficou tão bom nos estudos que virou professor. Felizmente, esse era um sonho que eu tinha anteriormente. Ainda dentro da vida acadêmica, na faculdade, eu já dava aula para vários alunos, dentro da faculdade, para alunos que estavam em recuperação, enfim, alguma coisinha ou outra, assim. E agora, felizmente, estou conseguindo crescer um pouco mais nessa carreira também. Está no seu sangue, né, Ed? Muito bacana. Lucas, e como que foi ali aquela reta final? Vamos, enfim, focar nos dois concursos, né, do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Você adotou alguma estratégia específica naqueles dias que antecedem o dia da prova? Lívia, olha, reta final é uma loucura, né? É uma loucura porque a gente tem muito conteúdo para revisar em pouquíssimo tempo. Então, minha estratégia foi, basicamente, revisar meus grifos, porque eu sempre grifava o material, e o material que eu tinha montado. Assim, aqueles pequenos resumos em tópicos, assim, que eu retirava do material, de alguma doutrina ou outra, e passava para esses meus resumos. Porque, como eu tive, assim, um tempo adequado, e eu era muito rápido no estudo, eu conseguia ler bastante página, enfim, por hora, eu conseguia montar um material bem enxuto. Então, eu conseguia fechar o edital em pouco tempo. Então, a minha estratégia foi, basicamente, ler e reler minhas coisas, e também estudar via flashcard do Anki, que ali estavam minhas maiores dificuldades. Eu resolvia, todo dia, várias questões por esse aplicativo. E como que você levava, também, a parte mais emocional de todo esse processo? Porque a técnica, ela é muito importante, sim. Mas como que você lidava com a ansiedade, com o medo? Principalmente porque você estava ali prestando a Polícia Civil do Paraná, que é o seu estado, e que você já falou aqui no comecinho, que era, enfim, o concurso dos seus sonhos. Dá uma dica para o pessoal aí, de como levar essa parte emocional. A parte emocional, eu acho que é uma das mais difíceis. A ansiedade de passar logo. Eu, quando eu resolvi prestar concurso público, eu saí de um emprego que eu estava no nono período, e achei que o concurso ia sair logo em seguida e que tudo ia dar certo. Mas as coisas não funcionam bem assim. Deu certo, mas demorou um pouquinho mais do que eu esperado. Então, naquele tempo que eu estava sendo sustentado, felizmente, ali, pelos meus pais, que tinham essa condição de me sustentar por um ano, eu, meu emocional, assim, foi bem complicado. A minha dica é, principalmente, se apoiar nas pessoas que estão ali para você, não deixar as críticas influenciarem muito, e também, quando é necessário, buscar uma ajuda psiquiátrica, né? Que sempre pode ajudar. A ansiedade e tudo mais foi o que me ajudou também. Sim, e exercícios físicos, você também manteve durante esse período? Então, eu sou muito, assim, 8,80. Então, demais. E eu coloquei um tempo. O que eu não acho correto fazer. Colocar um tempo para você se preparar e passar. Porque concurso é até ser aprovado, né? Todo mundo fala isso, e não um tempo para ser aprovado ali. Mas eu não fazia muitos exercícios físicos. Vou te contar que, assim, para mim, cada hora de estudo, eu tinha que estar estudando. Mas, ali, eu tentava manter uma, duas vezes na semana, só que tinha semana que era difícil. E você não tem TAF? Então, depois no TAF, isso foi um problema. Que correr atrás do prejuízo. Aí eu tive que correr atrás do prejuízo. Peguei um personal e era todo dia, manhã e noite, duas vezes por dia, exercício físico. Eu estava totalmente quebrado. Porque eu tinha dois TAF praticamente no mesmo mês. E o do Paraná era bem pesado. Assim, minha opinião foi bem pesado. E tive que correr muito atrás do prejuízo. Ou seja, uma jornada dupla, né? Em todas as partes desse processo. Foi. E, além de tudo, você teve a prova oral de Mato Grosso do Sul. Para você se preparar, né? Como que foi? A prova oral é uma experiência à parte. Eu diria que é uma experiência muito mais emocional mesmo do que intelectual. Porque eu acho que quem chegou até ali já está com o conteúdo bem sedimentado. Já passou por uma objetiva. E foi bem na objetiva. Porque os concursos, ultimamente, estão muito concorridos. E o pessoal está muito bem. Passou por uma discursiva. Que você tem que, enfim, dissertar sobre algum tema específico. Aprofundar naquele tema. Acertar o gabarito. Acertar o espelho. Então, a pessoa chega muito bem preparada. Mas o que bate mesmo é a parte emocional. Você na frente de uma banca de estudos. Tendo que falar sobre algum tema. De forma, inclusive, um pouco aprofundada. Então, foi bastante treinamento. E como eu já estava... Já tinha voltado a trabalhar. Com o meu próprio curso. Já tinha voltado a trabalhar. Então, eu tive também que dividir a minha rotina. Então, assim, foram meses de pouco sono. Dormi muito pouco. Mas o preparo para oral foi muito treino. E muita lida também nos meus resumos anteriores. E na prova oral, tudo comunica, né? Nossa postura. Nossa entonação de voz. Enfim, é toda uma linguagem que está além. Sim. De decorar, por exemplo, as leis, né? Sim. Não, ultrapassa tudo. Assim, o conhecimento você não consegue adquirir nesse tempo. Você tem que realmente treinar. Eu treinei muito também com os meus próprios colegas. Essa já é uma dica que eu dou para quem está assistindo. Os alunos que passarem na fase discursiva. Normalmente tem algum grupo com os alunos, né? Que passam. Todos os colegas já marcam umas reuniões com os próprios colegas. E ficam um arguindo o outro. Isso também ajudou muito. Excelente. Uma ótima dica também. Bom, e vamos finalizar aqui falando também da discursiva da Polícia Civil do Paraná. Porque você comentou para mim um pouco antes. Que foi essa parte da prova que te colocou lá em cima, né? Você se preparou então, como você disse, muito. Muitas horas líquidas. Mas o que você também pode dar de dicas, compartilhar com o pessoal para se atentar na discursiva? Lívia, a discursiva agora é a fase que eu mais gosto, né? Porque realmente foi a fase que me colocou muito para cima no Paraná. Eu fiz alguns estudos para a discursiva logo no começo da minha preparação. Mas a minha principal dica seria você pensar na discursiva desde os seus estudos para a objetiva. Você já tem que estudar, ainda mais agora, que os concursos de delegado e de outras carreiras, inclusive, estão colocando a discursiva no mesmo dia, da objetiva. Então, não tem como você pensar na discursiva como uma prova à parte. Sempre que você estiver estudando para a objetiva, você tem que pegar aqueles principais conceitos, tem que saber escrever sobre aqueles conceitos, tem que ter uma ideia de como responder se aquilo fosse perguntado para você de forma dissertativa. E também pensar na discursiva como uma fase objetiva, porque no fundo mesmo, você só tem que aceitar o espelho. O que tiver no espelho, você vai pontuar, e o que não tiver, você não vai pontuar. E foi assim que eu fui pensando para a minha discursiva do Paraná. Eu estava na última posição e pulei 985 posições. No dia, eu admito que eu fui um pouco desanimado, mas eu sabia da qualidade dos meus estudos. Eu tinha uma noção do que eu tinha estudado, e eu fui com a ideia de que na primeira fase do Paraná, eu fui muito nervoso. Tanto que na primeira fase do Motocross do Sul, eu acabei indo muito melhor. Mas chegar em último lugar foi complicado. Felizmente, eu tive ali a segunda maior nota na discursiva, pensando dessa forma, com as dicas que eu passei aqui, e felizmente deu certo. E é também uma grande prova, Lucas, que você não desistiu. Você foi fazer a prova sabendo que estava numa colocação distante, mas mesmo assim você foi lá e deu o seu melhor. E o seu melhor resultou nisso. Você é aprovado no cargo dos seus sonhos, no estado que você tanto queria, né? Sim. Acho que essa é uma grande lição também que você deixou aqui para a gente nessa entrevista. Sim. Na pós-fase objetiva do Paraná, eu sabia que eu não tinha ido tão bem. Eu fiquei uns dois dias, assim, muito mal emocionalmente, porque era uma prova que eu queria muito. Mas logo depois, eu parei e fiquei. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu entrei com recurso, eu fui tentando de todas as formas e logo em seguida eu voltei a estudar. Então, realmente, eu fui muito bem para a minha segunda fase do Paraná e, felizmente, deu tudo certo. A batalha não tinha acabado, né? Não tinha. Não se deu por vencido. Lucas, o que você acha que um candidato a ser delegado deve se atentar? O que você acha essencial que a pessoa deve olhar, pesquisar, analisar, antes, enfim, de focar no concurso de delegado? Muitos alunos, eles perdem tempo, principalmente no começo do estudo. Então, um ponto é essencial, é o aluno se planejar anteriormente. Ele já ter um cronograma, ele já ter algo pré-definido, porque senão ele vai ficar estudando sem rumo, certo? Então, ele precisa saber o que ele quer, precisa ver o edital, o estado que ele deseja prestar e, aí sim, fazer um planejamento de acordo com o seu nível de estudo e ter paciência e persistir nessa meta. E se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? A minha dica para quem está assistindo é, persista nos estudos, se organize, mas, como o meu caso, no final as coisas dão certo. Você tem que persistir. A fila realmente do concurso, ela anda e a sua hora, ela vai chegar, desde que você não pare de estudar. Tá, e como que você também considera uma estratégia na sua trajetória? Você acha que foi essencial? Teria demorado mais ou menos? Acredito que eu teria demorado mais, com certeza. Sem estratégia. Sem estratégia. O estratégia, ali no começo da minha preparação, ele foi fundamental. Me colocou nos eixos do estudo, ali que eu consegui me organizar, porque, realmente, para mim o nome do curso, ele não é à toa. Ele realmente monta para você o curso com uma estratégia. E eu apenas adequei para a minha realidade, fazia meus cronogramas para a minha realidade, usando o curso, e eu acho que isso é o que me ajudou muito, que me colocou lá em cima nos concursos que prestei. Por isso que você está aqui. Hoje nós conversamos com o Lucas Petri, aprovado em 32º lugar para o cargo de delegado no concurso da Polícia Civil do Paraná, e ele também foi aprovado em 28º para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Lucas, eu quero te agradecer, te dar os parabéns mais uma vez. Obrigada por compartilhar aqui a sua vivência, a sua trajetória. Nada, obrigado a vocês. Obrigado para quem está assistindo de casa. Quero agradecer alguém, fazer algum agradecimento. Eu agradeço muito a minha família que esteve comigo desde o início dos estudos, tanto quando eu prestei vestibular lá no começo para a medicina, quando eu desisti da medicina, eles estavam ali, me apoiaram para ir para o direito, e nunca deixei a hora de me apoiar. Então, eu acho que é o meu principal agradecimento. Tá aí, isso é um grande alicerce. Obrigada, Lucas. Para você também que nos acompanhou, obrigada pela companhia, pela audiência. Se você quiser ver outras histórias tão incríveis quanto a dele, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada, até mais.